Um homem e uma mulher de 20 anos presos sábados na BR-116 em Leopoldina, na zona da mata O casal foi abordado dentro de um ônibus que estava indo para Juiz de Fora Estava indo de Juiz de Fora para a vitória do Espírito Santo Com eles foram encontradas duas mochilas com 17 quilos de rachixe Que estavam atrás da última poltrona do veículo Depois de questionados, eles confessaram a propriedade das drogas Informaram que compraram o rachixe em Juiz de Fora E estavam levando para a capital do Espírito Santo Eles foram presos e levados para a delegacia Cheio de rachixe Rachixe